Música Querida igreja, vamos abrir as escrituras em um livro do Antigo Testamento, por favor, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, deuteronômio capítulo 6, por gentileza, deuteronômio capítulo 6, deuteronômio capítulo 6, dos versículos 24 em diante, até o versículo 25, deuteronômio capítulo 6, deuteronômio capítulo 6, os versículos do 4 para frente, até o 25, está escrito assim, na palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás. A eles servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos, que houver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é deuseloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste emmaçar. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, e estatutos, e juízos, juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó, no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou, com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó, e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar, e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos, e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Até aqui, no 24, ainda tem o 25, que é um complemento. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Meus irmãos, essa é uma das passagens clássicas das escrituras, não é? De grande conhecimento para nós. Deuteronômio 6, tem instruções, conselhos, para renovar o vigor de qualquer um. Eu escolhi essa passagem, nessa manhã, para ministrar a igreja, motivado por uma visita de algum tempo atrás. Ao longo dessa caminhada de cerca de 20 anos, dentro da Igreja Presteriana do Brasil, muitas coisas enriqueceram a minha vida. E uma das coisas que sempre nos enriquece, é o tempo que a gente tira para estar com irmãos e irmãs, às vezes, em um relacionamento mais de púlpito, e às vezes, em um relacionamento de conversa, em uma boa tarde, muitas conversas. E em uma dessas visitas, eu encontrei uma irmã, crente, crente, tenho certeza que é crente, mas muito amargurada, muito amargurada, muito triste mesmo. E eu cheguei muito feliz e muito sorridente, abraçando-a, mas ela não estava feliz, e logo foi possível perceber que ela não estava realmente bem. E eu comecei a conversar com ela, sobre a vida, sobre Deus, sobre a família, e conforme a conversa avançou, ficou muito claro as grandes dificuldades que alguém pode ter na caminhada cristã. E então, eu perguntei para ela, como foi a sua vida cristã até hoje? Quantos anos de cristianismo? Ela me falou, mais de 60. E como é que o evangelho chegou à sua casa? Chegou pelos meus pais. E como foi a sua caminhada depois, quando você se tornou, quando a senhora se tornou uma pessoa adulta? Me casei com um cristão também. E como foi esse casamento? Não foi muito bom. Mas ele não era cristão? Era. Mas não foi muito bom. Por quê? Nossos temperamentos muito difíceis. E quando vieram os filhos? Foi bom tê-los, mas também não foi muito bom. Não conseguimos passar para eles o que eu acho que nós deveríamos passar. O que a senhora acha que deveria passar para os seus filhos? Aquilo que nós aprendemos, mas tivemos dificuldade de cumprir, de viver. E eu fui conversando com ela. e ela foi elencando os motivos e as angústias que levam muitas vezes os cristãos a verdadeiros estados de tristeza mesmo com sua vida espiritual. E então, quanto mais eu fazia perguntas, mais ela respondia porque ela precisava falar e precisava dizer e argumentar até para justificar no bom sentido o estado de tristeza de uma vida que era para ter sido uma vida de harmonia, de harmonia com o Senhor, de gratidão pela bondade do Senhor e ao mesmo tempo de testemunho aos filhos dentro de casa. Mas não foi possível. Enquanto esta irmã, uma bondosa irmã, uma crente irmã, falava de vez em quando de vez em quando ela chorava, talvez lembrando das decepções, das frustrações da sua caminhada. Uma longa caminhada de mais de 60 anos na fé. E então, quando eu começaria a falar sobre algumas coisas a ela que estão nas escrituras, o seu filho chegou e eu não pude continuar. E então, em um outro momento, eu pude voltar à casa dela e continuar o aconselhamento. Hoje eu gostaria de trazer este aconselhamento que eu levei a essa irmã. Baseado em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 em diante. Porque as escrituras nos ensinam a tratar das coisas da nossa vida. Se há algo importante para o cristão, é as escrituras. As escrituras nos ajudam a lidar tanto com as coisas que nós fizemos, quanto com as que nós estamos fazendo, quanto com as que ainda virão. E essa passagem é muito rica em conselhos para renovar o vigor de alguém que já perdeu o seu vigor ou sente pelos resultados da vida que as coisas não foram bem. Então, vejamos, o Senhor nessa passagem parece propor algumas coisas e ao mesmo tempo espera que nós entendamos a sua proposta e que possamos reagir com sabedoria. O Senhor propôs ao seu povo e eu quero explorar o que o Senhor propôs ao seu povo. E conforme eu for expondo as escrituras, tentemos juntos o exercício de pensar e se o Senhor estivesse falando isso aqui para mim? E se isso aqui fosse para mim? Eu vou contar a história de Deus com o seu povo, com Israel. Mas imagine você ser parte do Israel de Deus, ser um cristão e ser cuidado pelo Senhor agora, na atualidade. Então, imagine, eu vou começar assim. A primeira coisa que Deus propôs ao povo de Israel foi a adoração exclusiva. Isso está nos mandamentos. Aqui é Deuteronômio 6 ainda, mas daqui a pouco, 15 capítulos depois, isso estará como o primeiro dos mandamentos. O primeiro dos mandamentos é não terás outros deuses diante de mim. Não viverá diante de absolutamente nada. Não se curvará, não prestará culto, não fará de alguma coisa feita por mãos humanas, alguma coisa divina. Não fará. O primeiro dos mandamentos é um não a uma tentativa que o homem tem de criar deuses para si. Então, essa é a primeira proposta de Deus. A adoração exclusiva. eu quis dizer a esta preciosa senhora idosa que independente de um marido difícil, de filhos difíceis, de saúde nem sempre boa, de temperamentos ou emoções nem sempre estáveis, que há um Deus. e este Deus é Deus de tudo e de todos e que reina absoluto sobre todos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam segundo os seus propósitos. Quando a gente está muito abatido ou preocupado ou machucado, a gente sente aquela dor como se aquela dor fosse realmente muito difícil de suportar. Eu experimentei isso ontem caminhando descalço e tropecei em uma pedra muito dura e estou com o terceiro dedo depois do dedão roxo muito roxo e então depois dessa topada nessa pedra eu me agachei para sentir a dor de um chute numa pedra e doeu e o meu filho chegou e colocou a mão na minha cabeça e eu pensei eu só não sei quantos dedos eu quebrei mas que eu quebrei eu quebrei e então hoje amanheceram dois muito roxos e inchados e quando se sente uma dor a gente não pensa em mais nada a gente não pensa nas outras coisas naquele momento a gente só sente aquilo aquilo é o que a gente está vivendo aquilo é o que a gente está sentindo e aquilo é o que naquele momento nos está desestabilizados eu narrei para vocês porque eu não consegui caminhar e me abaixei e me sentei para passar a dor o que pode acontecer é que ao longo da vida um cristão pode sentir muitas dores tantas dores que a sua vida pode se tornar um processo uma continuidade de foco de 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 experiência em situações que a machucam mas é importante e eu quis dizer a esta senhora minha irmã na fé que mesmo quando as situações são extremamente adversas existe um Deus para esperar quando eu chutei a pedra a minha primeira esperança foi senhor permita que não tenha quebrado ainda é a minha esperança porque eu não sei ainda ainda é a minha esperança senhor permita que não tenha quebrado logo a seguir é mas também senhor se quebrou se fraturou trata-se não pode na vida do cristão ter nenhuma palavra torpe por conta das coisas que lhe acontecem a primeira coisa que normalmente acontece na vida das pessoas em geral na primeira adversidade é soltar um palavrão se culpar às vezes culpar o próprio Deus contudo apesar das adversidades da vida a palavra nos ensina adorar a Deus e em culto em adoração não há espaço nem para sentimentos de revolta diante do senhor diante das pessoas ou diante das circunstâncias da vida e é isso que ele o senhor ensinou através de Moisés como é que o senhor ensinou veja os versículos 4 e o versículo 5 ouve Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda a tua força o senhor é o único senhor exclusivo e a ele te devotarás com tudo o que tu tens bom os versículos 6 a 9 vão nos mostrar como é que a gente faz isso de onde vem esse entendimento quem é o Deus que nós adoramos veja os versículos 6 a 9 então estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas então o amor a palavra a demonstração ao senhor de amor a palavra é evidenciada numa prática qualquer um de nós poderia responder agora se amamos a palavra de Deus ou não a palavra está diante de nós é como essa essa bíblia aqui e essa bíblia que o irmão tem ou o programa que está dentro do seu smartphone isso é a escritura isso é a palavra e nós demonstramos que amamos essa palavra ou não de acordo com isso que Moisés disse para o povo fazer e era o que? ensinar os filhos era continuamente ter as escrituras no alcance dos olhos os detalhes aqui são muito ricos sentado caminhando nos conforme andar na rua ser frontal entre os seus olhos atar entre os dedos a ideia era era que versículos inteiros estivessem amarrados entre os dedos formas de compreender aquilo que está diante de si e na porta da casa para que fosse como um testemunho de maneira mais ou menos parecida com o que hoje se tem nos natais as guirlandas mais ou menos isso para que todo mundo soubesse que ali naquela casa havia um adorador como é que nós amamos as escrituras a luz de Deuteronômio capítulo 6 pegando a palavra na mão abrindo-a e ensinando e diariamente fazendo isso e carregando-a no nosso pensamento diante dos nossos olhos para todas as atitudes que temos no nosso dia a dia e marcando a nossa casa diante das pessoas para que saibam que ali vive um crente na conversa com esta senhora idosa e triste e amargurada foi possível perguntar sobre isso e ela me respondeu e me respondia com alguma angústia pessoal ela teve dificuldades de ensinar os seus filhos ela teve dificuldade com a continuidade do ensino dentro da sua casa e ela também teve dificuldade com o testemunho fora da sua casa das escrituras então conforme nós conversávamos sobre isso e ela sentia a dor dos anos mal vividos ou vividos com dificuldades no evangelho ela a esperança dela era que o senhor desse mais tempo para ela fazer mais daquilo que ela não havia conseguido fazer de acordo com o seu desejo ali naquele instante o senhor requer de nós adoração exclusiva assim como instruiu Moisés para que ele ensinasse o povo que diante daquela daquela geração o povo de Deus sempre expressasse a adoração no único Deus bom mas além da adoração exclusiva existe uma outra coisa também que está que está muito conectada a adoração exclusiva que é a gratidão que é a gratidão a gente agradece muito e estamos acostumados na nossa cultura ocidental a agradecer por tudo que se recebe mas de vez em quando nós nos perguntamos e até cantamos a um hino antigo que diz como agradecer tudo tudo que fizeste a mim alguma coisa assim tem um momento na nossa vida que a gente percebe e entende que precisa agradecer nem sempre essa é a prática comum da vida cristã mas aqueles que descobrem verdadeiramente o que foi o grande benefício da obra do mediador gostariam de agradecer melhor e por isso eu chamo essa segunda parte de gratidão consciente porque a gente diz muito obrigado muito facilmente a gente diz muito obrigado por uma bala que a gente recebe mas este não é o obrigado ao senhor pela nossa salvação então quando nós falamos senhor muito obrigado pelo que o senhor fez por mim não pode ser muito obrigado como um presente que a gente ganhou no aniversário qual é a diferença daquele muito obrigado por um presentinho e do muito obrigado por tudo por tudo muito obrigado por respirar muito obrigado pela fé que o senhor colocou na minha mente muito obrigado pelos filhos que o senhor me deu ou até por aqueles que o senhor me dará muito obrigado porque ao longo da minha caminhada tive pão tive água muito obrigado porque em meio as andanças da vida o senhor me livrou como é que se agradece a isso então aqui a instrução era que essa gratidão precisaria ser consciente não é um obrigado qualquer por isso os versículos 10 e 11 nos lembram havendo-te pois o senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão Isaac Jacó te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste e casas cheias de tudo o que é o que é bom casas que não encheste e poços abertos que não abriste vinhais e olivais que não plantaste e quando comeres e te fartares guarda-te para que não esqueças o senhor que te tirou da terra do Egito da casa da servidão bom aqui já é então pela segunda vez que aparece a palavra senhor em caixa alta que quer dizer senhor do pacto que quer dizer Jeová mas tem tem uma divisão aqui nessa gratidão consciente e a primeira os versículos 10 até o versículo 11 parecem nos mostrar que a gente deve ter gratidão pelas coisas materiais e qual era a gratidão que o senhor esperava note que o senhor propôs coisas ao povo e esperava alguma coisa deles é que Deus havia dado cidades a eles para eles viverem então imagine por um instante esse povo está no deserto por 40 anos vivendo todas as dificuldades de morar em tendas em barracos mesmo 40 anos e então conduzidos por Josué eles atravessam o rio Jordão e se chegam diante da primeira cidade da parte sul de Canaã que é Jericó e o senhor dá as instruções para que eles avancem para Jericó e para todas as outras cidades e são cidades que não foram levantadas por eles imaginem vocês o que custa levantar uma cidade e Deus diz assim hoje vocês não moram mais no deserto hoje vocês não moram mais em tendas hoje vocês moram em locais habitáveis seguros as suas cidades tem muros hoje quem colocou vocês dentro dessa cidade eu lhes dei cidades cidades para que vocês pudessem se proteger dos seus inimigos dos meus inimigos mas eu lhes coloquei e lhes guardo dentro dessas cidades hoje vocês vivem com água hoje vocês vivem com alimentos vocês tem tudo vocês saíram de um povo peregrino e errante para a terra que mana leite e mel vocês não precisam mais correr para outros lugares vocês estão no lugar que eu lhes coloquei vocês não precisam mais se cansar em busca de novos caminhos vocês estão no lugar que eu lhes dei e o lugar que eu lhes dei é o melhor da terra e o senhor esperava uma gratidão deste povo bom isso é benção material mas tem um aspecto aí que é o finalzinho da passagem que diz assim lembra não esquece que ele te tirou da casa da servidão sabe o que que era a casa da servidão quarenta anos antes a casa da servidão era o império de faraó e o império de faraó era desdignificante o que faraó impôs sobre o povo que era povo de Deus o povo de Deus sempre foi povo de Deus sempre foi povo seu exclusivamente seu e aquele povo só tinha um por Deus o Deus de Abraão Isaac e Jacó nunca nenhum Deus se interpôs não pôde se interpor entre o povo de Deus e o próprio Deus a não ser quando o povo de Deus se esquecia do seu Deus Deus nunca se ausentou do cuidado da manutenção e mesmo da preservação daquele povo outro sim esse povo se tornou escravo de faraó desenvolveu idolatrias lá dentro ensinou os seus filhos a idolatrar temeram mandingas temeram maldições mas o Senhor Deus tira esse povo de uma casa de escravidão diz a palavra de servidão aquilo que antes retirava a dignidade do povo de ele ser povo de Deus lhe é entregue de novo vocês não servirão mais com suas vidas com seus filhos seus esforços seus músculos sua saúde não serão mais entregues a faraó vocês viverão com a dignidade de serem meu povo então Deus não só deu benefícios materiais ao povo Deus deu dignidade ao povo Deus deu honra ao povo Deus Deus deu importância ao povo Deus chamou esse povo de seu para dizer ao mundo este é o meu povo assim como um dia o Senhor se alegrou na criação do homem e disse que era bom ver o homem criado assim como um dia o Senhor disse para o seu filho este é o meu filho amado em quem me compraso duas vezes no batismo e no monte da transfiguração assim um dia o Senhor Jesus disse que ao retornar aos céus intercedeu por este povo a começar pelos discípulos e pelos discípulos dos discípulos e pelos discípulos dos discípulos dos discípulos e eu e você hoje somos herdeiros então o que o Senhor faz não é atender a benefícios e necessidades o que o Senhor faz é dar ao seu povo a importância que e o valor que ele quer dar e isso um muito obrigado não é suficiente então o que o Senhor queria deste povo que este povo entendesse que Deus era isso que Deus era o digno o único digno de ser adorado e que Deus era a fonte de todo o bem seja das coisas materiais seja das coisas espirituais por isso a gratidão precisa ser consciente pela liberdade e pela dignidade mas tem ainda um terceiro aspecto dentro daquilo que o Senhor propõe e espera do povo de Israel e aí essa passagem é mais longa nós já lemos no começo eu chamo essa passagem de compromisso diligente então o Senhor requer de nós adoração exclusiva não pode ter outros deuses não se deve ter outros deuses e se em algum momento nos pegarmos adorando a outros deuses deve haver a negação esse é o ponto objetivo se algum de nós ainda vivencia algum tipo de adoração que não seja ao único e verdadeiro Deus deve abandonar imediatamente não importa o apego que tem não importa se recebeu aquilo de alguém se é um ídolo se está dentro da casa por honra alguma pessoa deve ser eliminado porque o Senhor não terá por inocente aquele que adorar qualquer outro Deus além dele mesmo então essa era a ordem adoração exclusiva a segunda é como é que está o seu coração em relação ao que eu fiz por você é consciente ou não e a terceira tem a ver com um compromisso o Senhor Deus sempre propôs um relacionamento com o seu povo e envolveu o aspecto volitivo o aspecto da resposta então eu diria para você assim nessa manhã querido irmão pense nessas coisas que eu vou lhes dizer agora porque eu e você podemos achar que a gente é muito pecador eu e você podemos achar que a gente é muito fraco eu e você podemos achar que a gente é muito inconstante eu e você não devemos apostar em nós mesmos eu e você não devemos achar que a gente é perfeito nos nossos atos mas uma coisa Deus espera do seu povo que ele firme compromisso e isso é tão sério que o grande compromisso do cristão quando ele se entende por cristão é passar pelo batismo e pela profissão de fé e quando um cristão passa pelo batismo e pela profissão de fé ele responde com a testemunha ou com as testemunhas que é a igreja ele responde como é que ele quer viver diante do senhor e foi isso que o senhor propôs ao povo que este povo fizesse uma profissão de fé e quando se faz uma profissão de fé deve se cumprir porque é uma profissão de fé é um compromisso que se firma e qual era o compromisso então que o senhor esperava deles do versículo 13 para frente se você quiser acompanhar nas escrituras o senhor teu Deus temerás a ele servirás e pelo seu santo monte ou pelo seu santo nome jurarás a instrução aqui não é que pastor então eu posso jurar por Deus não é isso que o texto está falando o texto está falando dessas três ideias aqui o que o senhor espera de alguém que disse que é dele que entendeu o que é dele primeiro temor temor não é medo de Deus mas às vezes implica medo de Deus cristãos no seu temor a Deus devem sim conter dentro do conceito de temor medo sim nós achamos não Deus não requer medo de nós meus irmãos entendamos bem o medo o medo quando é uma fobia é alguma coisa que faz mal mas o medo nos ajuda muito se eu e você não tivéssemos medo nós atravessaríamos as ruas sem olhar para os lados nós andamos com cuidado porque temos medo medo do que possa acontecer o temor inclui a preocupação agora quando eu saia de casa infelizmente vi um acidente gravíssimo na avenida Nossa Senhora do Sabará quem veio da região talvez tenha percebido também duas motos um carro atravessou e duas motos bateram duas motos e três pessoas deitadas e eu passei vindo para cá em cima do horário a polícia já toda ali temo por coisas mais graves então quando quando se tem medo também se tem prudência e quando não se tem medo a imprudência é uma prática comum todo aquele que acha que não deve ter medo normalmente é um imprudente um imprudente então o o medo tem um lado positivo muito bom pois é este medo que eu estou invocando e dizendo sim nós temos de ter medo sim por quê porque o senhor nos instrui para um tipo de prática e ao mesmo tempo ele nos previne mas se não praticardes veja o que é que vai acontecer pois é isso que é o temor então o temor ao senhor o serviço ao senhor e o serviço quer dizer trabalho mesmo o trabalho começa com o zelo para com as coisas certas com o cuidado dentro das nossas casas com a nossa família com o trabalho lá fora ligado aquilo que nós estamos desempenhando nas nossas funções e a honra a ideia de pelo nome do senhor jurarás é honra o senhor honra que ele é o teu Deus por isso um cristão não rouba por isso um cristão não adultera por isso um cristão não fere não mata porque ao fazer isso é uma desonra ao senhor eu sei que cristãos matam e eu sei que cristãos adulteram eu sei que cristãos gritam brigam e agridem mas este cristão naquele momento está na pior das fases de um cristão e ele não é a regra ele é a exceção para baixo para baixo do nível de cristão é lamentável o seu estado e só o arrependimento pode levá-lo de volta é isso que é temer ao senhor servi-lo e honra-lo a fidelidade dos versículos 14 e 15 é um dos pontos mais fundamentais das escrituras Deus sempre esperou que o seu povo fosse fiel mas o senhor na sua bondade sempre esperou que o povo não criasse deuses para si para que eles não vivessem adorando a coisas que obviamente não são coisas não são não são divindades então em última análise que tipo de fidelidade o senhor espera do seu povo a da consciência a de entender como é que eu posso me prostrar diante de um ídolo como está escrito lá no salmo 115 como um dia o presbítero José Gomes numa observação e numa asseveração a uma pessoa em um determinado momento em meio a uma disciplina eclesiástica quando essa pessoa se voltava aos ídolos ele abriu o salmo 115 e disse está escrito aqui minha irmã está escrito aqui que são feitos de madeira que são feitos de gesso e que se faz como um deles aqueles a quem adoram essas coisas porque as escrituras nos ensinam que só há um Deus um Deus vivo o único e sempre Deus de Israel e que toda e qualquer construção de qualquer coisa que se pareçam com Deus é um ídolo que deve ser quebrado destruído não deve ser doado a ninguém deve ser destruído esse é o compromisso isso é a fidelidade e isso Deus espera e sempre esperou o versículo 16 vai nos levar a uma ideia mais profunda ainda veja o 16 não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em maçã eu chamo isso de respeito a Deus o respeito a Deus é quando a gente não coloca Deus em situações que a gente acha que Deus tem de responder de novo usando o exemplo de queda é como se eu subisse nesse telhado e dissesse Senhor eu vou me jogar aqui do telhado eu quero que o Senhor com os seus anjos me segure para que eu não me quebre lá embaixo isso é desrespeitar o Senhor porque isso é tentar o Senhor e o versículo diz não tentarás o Senhor foi isso que Jesus disse ao diabo não tentarás o Senhor não desrespeite ao Senhor e as suas leis mais do que isso o versículo 17 nos diz que diligentemente deveríamos guardar os mandamentos do Senhor e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou então a diligência ela tem a ver com cuidar as coisas que nós já recebemos é como preservar alguma coisa de valor os versículos 18 e 19 nos ensinam a uma coisa muito séria fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor a gente só consegue quando sabe o que é reto e bom aos olhos do Senhor eu perguntei a senhora idosa e triste com 60 e poucos anos de fé cristã a senhora lê a Bíblia constantemente ela falou não mas a senhora já leu as escrituras pelo menos uma vez inteiras ela falou não eu li partes das escrituras e é disso que eu digo que toda a idade de alguém em algum momento se torna contra ela mesma porque não tem justificativa para 60 anos de cristianismo e a não leitura das escrituras uma única vez então só tem um jeito de saber o que é reto diante do Senhor é pelas escrituras bom a última parte é o compromisso familiar os versículos 20 até o versículo 24 dizem assim um dia teu filho vai pedir coisas e você terá de dar respostas um dia um filho teu vai perguntar pai porque é que o senhor vai à igreja no domingo e você terá de dizer porque é que você vai à igreja no domingo um dia o teu filho ou a tua filha perguntará pai porque é que o senhor não é viciado como as pessoas aí fora são você terá de responder porque é que você não é um dia seu filho ou sua filha lhe perguntará pai porque nós não adoramos imagens nas nossas casas você terá de responder porque é que nós não adoramos imagens se um dia o seu filho fala pai porque que o senhor não faz campanha para as prosperidades como as igrejas modernas estão fazendo você terá de dizer porque é que nós não vivemos de campanha em campanha se em um determinado dia seu filho lhe vê perder algum tipo de benefício em meio a algum jeitinho e você prefere perder aquilo mas fazer o que é certo e ele não entender isso você terá de dizer a ele porque é que você prefere o pouco com Deus do que o muito pelo caminho da ilegalidade a gente a gente não educa os nossos filhos com os acasos da vida a gente educa os nossos filhos com os absolutos que a gente crê a gente não ensina os nossos filhos pequenas porções a gente ensina o conjunto da nossa fé então as respostas só são possíveis quando se conhecem as perguntas o que Deus requer de nós o que Deus propôs a nós o que Deus espera de nós quando a igreja compreende o que Deus requer dela então ela consegue dar respostas antes ela não dá resposta alguma eu quero finalizar irmãos concluindo que o senhor propôs coisas ao seu povo Israel e o senhor esperava alguma coisa de Israel o senhor propôs algo a sua igreja e ele espera algo de nós e é a prática da adoração somente a ele e é o exercício da gratidão com consciência e é o compromisso cumprido o cumprimento do compromisso com diligência porque cumprir um compromisso é para uma vida inteira uma profissão de fé é para uma vida inteira isso o senhor espera para isso nós não podemos dizer senhor desculpa eu não tenho condições temos sim e a condição para nós é o espírito de Deus então nós temos condição sim de praticar a adoração com exclusividade em nome de Jesus pela capacidade que o espírito dá nós temos condição sim de vivermos uma vida de gratidão ao senhor com consciência porque é aqui que o espírito habita é aqui que ele nos convence é aqui que ele nos diz de qual casa de servidão nós fomos tirados nós temos sim a condição de cumprir os nossos compromissos e a nossa fidelidade porque no nosso entendimento o que o senhor fez foi renovar a nossa mente e nos dar as condições que faltavam e que faltam obviamente ao mundo de firmar um propósito com o senhor então nós os cristãos somos ensinados a fazer votos ao senhor e cumprir perfeitamente não perfeitamente não porque somos humanos claro mas aqui na cabeça assim como um pai ou uma mãe nunca erram aqui na cabeça em relação aos seus filhos porque eles querem fazer o melhor para os seus filhos assim nos nossos propósitos com o senhor então a diligência é uma evidência grande eu gostaria de aplicar isso às nossas vidas irmãos como é que nós podemos adorar então exclusivamente nos dias atuais eu lhes digo cultuando verdadeiramente ao senhor agora nesse instante nós estamos aqui na igreja presteriana de santo amaro você está conosco nesse culto de adoração que nós julgamos ser um culto teoreferente para a honra e para a glória do senhor mas nós também temos a captação das nossas imagens e essas imagens da igreja de santo amaro vão para o mundo inteiro e eu com a sua licença vou me dirigir àquelas pessoas que vão nos assistir em algum momento ao longo dessa vida talvez os próximos dez anos eu gostaria de dizer a essas pessoas que participam de movimentos ou de instituições em que o senhor Deus não é adorado santificado glorificado como o centro do culto que abandonem isso imediatamente eu acho que é o que vocês pensam não é? vocês abandonariam não abandonariam? se em algum lugar vocês fossem e vocês fossem adorados vocês se sentiriam bem? não claro que não porque vocês vieram a este lugar para adorar ao senhor mas vocês sabem que uma multidão de pessoas hoje não adora ao senhor nos cultos públicos por quê? porque são ensinados a buscar o prazer isso chama-se hedonismo e nós pregamos contra o hedonismo nós pregamos contra o homem no centro nós pregamos a dignidade do senhor no centro então a minha orientação a todo que participa de algum movimento que não adora ao senhor saia imediatamente desse movimento esse movimento é vil e pernicioso vai lhe fazer mal procure um local em que o senhor seja adorado e adore porque possivelmente quando você entrar naquela igreja irmãos já estavam lá adorando ao senhor e lhe receberão bem e você será um adorador como é que nós podemos agradecer meus irmãos como é que como é que a nossa alma pode ser grata ao senhor na prática assumindo a consciência de que o senhor fez por nós é algo digno de louvor então a nossa vida precisa as nossas palavras nossos pensamentos precisam demonstrar quem é o nosso Deus e em terceiro lugar como é que se faz um voto se faz um voto dizendo senhor eu quero firmar este compromisso com o senhor eu quero firmar o compromisso com o senhor de ensinar os meus filhos no caminho que eles têm que andar eu quero firmar um compromisso de ajudar o meu marido ou a minha esposa naquilo que é a sua fraqueza eu quero fazer um compromisso de auxiliar meu irmão minha irmã que está em dificuldade na sua fé o compromisso é senhor eu quero estar diante do senhor antes dos ídolos que vão se levantar diante de mim isso é um voto isso é um compromisso que deve ser cumprido e eu vou de novo ao nosso país se os irmãos me permitirem porque nós estamos em um país católico romano e nós pregamos contra toda e qualquer idolatria então se alguém ouvir nossas exposições e tiver dentro da sua casa um ídolo feito por mãos humanas eu peço que leia êxodo 20 do versículo 2 para frente veja nas escrituras o que as escrituras falam desse ídolo e destrua e quebre e fica livre disso por favor para que dentro da sua casa haja um adorador e não mais um idólatra que o senhor dê graça para essas coisas é necessário coragem mas o senhor há de dar pelo seu santo espírito adoração gratidão e compromisso feche seus olhos por favor para que nós oremos e então cantemos um hino de louvor ao nosso Deus Senhor tu és o único Deus Senhor agradecer a ti é expressar que nós só temos o senhor não temos a mais ninguém só a ti e firmar esse compromisso com o senhor certamente é firmar o compromisso de uma administração zelosa da nossa vida como talvez em algum momento não tem sido e que só a humildade e o arrependimento nos levam a um propósito assim a revigora senhor revitaliza dentro de nós o espírito de adorador de alguém agradecido e de alguém que tem propósito com o senhor tem compromisso com o senhor e ainda que vivamos em meio as fragilidades da nossa vida mas nós estamos diante do senhor e como um dia o salmista disse mais vale um dia na presença dele do que milhares de milhares em quaisquer tendas de perversidade louvado seja o teu nome recebe a adoração nessa manhã com gratidão dos nossos lábios com perdão dos nossos pecados mas certamente com o firmar de novos compromissos com o senhor é a nossa oração em nome de Jesus amém